Aqui a gente está mostrando novamente um assentamento aqui de tijolos. Esse aqui é o que mais predomina, esse tipo de tijolo que predomina aqui na região. É o 11,5 por 14 por 24. A gente está aqui com o nosso amigo aqui, o pedreiro aqui, o Agenor. E eu vou estar efetuando algumas perguntas para ele. Porque é o seguinte pessoal, o que eu tenho dito nos meus vídeos, mais do que você ver, do que eu ouvi, é você estar utilizando aí a argamassa. Daí para frente, você vai adquirir a confiança, vai comprovar os benefícios na economia do material, na economia da rapidez do assentamento, ou seja, na economia de mão de obra. Aqui pessoal, a gente estava mostrando, e eu gosto sempre de estar relembrando, porque muitas das pessoas que estão aí assistindo nosso vídeo agora é da primeira vez. Então ele está aqui agora, vai aprumar mais uma fiada. Aliás, essa fiada já está aprumada, a linha já está aí esticada. Agenor, você já tinha usado em outra obra, ou é essa obra aqui a primeira vez que você está usando o produto? A primeira vez. A primeira vez. Nessa obra aqui, você já tinha sentado tijolo antes, ou as primeiras fiadas que você está fazendo são essas aqui? Não, já sentei já. Já tinha sentado nessa obra aqui já, né? Nessa obra. Então, mas a gente deixa bem claro pessoal, independente, o Agenor já é profissional na colher, né? Mas está pegando aí o aplicador nessa obra, vamos dizer que é a primeira vez, porque é a primeira obra que ele está utilizando a argamassa. Tem dificuldade, Agenor? Vamos supor, você demorou em média quanto tempo para estar utilizando a colher, para estar sentando tijolo? Ah, foi bastantinho tempo, né? Para praticar. Acima de três meses? É. Tá. E aqui você está sentando já o tijolo com o aplicador, ou seja, com a argamassa polimérica, depois de algumas horas. Porque se somar hoje e os outros dias que você trabalhou aqui nessa obra sentando tijolos, com certeza foram aí, como eu estou dizendo, algumas horas. Então, gente, a gente mostra justamente esse fator. Porque às vezes você acha que tem que ter treinamento, você acha que tem que qualificar o profissional, não. Na maioria das vezes a gente está presente na obra, mas tem obras que são distantes, então a gente não tem como estar presente em toda a obra. Aí o que a gente faz? A gente orienta por telefone, por e-mail, ou o próprio pedreiro, ou a equipe do consultor a estar utilizando o produto. Aqui ele pôs um pouquinho mais de argamassa, pessoal, porque deu um desnível no tijolo. Ou seja, deu aí três milímetros, quatro milímetros. Então o que ele tem que fazer? Colocar um pouquinho mais de argamassa onde vai dar aquele desnível para alinhar essa fiada. E as demais fiadas vão acompanhar aí esse, esse nivelamento. Na sua, na sua, é, pelo que você pensa assim, o que seria o benefício para você que é pedreiro? Qual que é o maior benefício que você teria em estar utilizando argamassa? Mais prático, né? Mais rendimento, né? Mais rendimento. A praticidade, pessoal, ela é 100%. No caso do assentamento em si, é o que a gente diz aí nos nossos vídeos, é três vezes mais rápido. Ah, aquele lá eu já filmei ele esses dias. Não foi, Alexandre? E aqui nos nossos vídeos, pessoal, é isso daí. A gente não tem nenhuma técnica, nada. Nosso objetivo é mostrar o dia a dia de uma obra. É mostrar, principalmente, pessoas que nunca utilizaram argamassa. E mostrando, dessa forma, a facilidade que é de se trabalhar com argamassa polimérica. Agora, ó, nosso amigo aqui, ele vai estar abastecendo o aplicador. Eu repito para vocês nos nossos vídeos, essa argamassa é pronta para ser utilizada. Essa água que fica aqui do lado, a gente aconselha que deixe sim um balde de água do lado, para estar lavando as mãos. Mas a argamassa, ela é pronta para uso. Aqui se adaptou essa forma de um pegador da argamassa. A gente não aconselha estar pegando com a mão, devido ao processo alérgico que cada pessoa pode desenvolver. E é essa forma aí. Ele vai estar aprumando esse canto. Então, pessoal, você que está vendo nossos vídeos aí, nos vídeos a gente deixa o nosso e-mail, deixa os nossos telefones. Se tiver alguma dúvida que não está sendo esclarecida no vídeo, liga para nós. Vai ter o maior prazer em estar ajudando você, levando aí o benefício da argamassa polimérica para a tua construção. E é dessa forma aí, você só vai adquirir realmente a confeidade do produto, é utilizando. Essa aqui é uma fiada mais ou menos aí com uns 30 tijolos. Ele vai voltar agora para o centro de cá e vai estar aprumando esse canto. Aqui, pessoal, vocês podem observar aí no nosso vídeo, que como está jogando tijolo na altura de andaime, e aqui como vai ser um estabelecimento, a parede vai ser bem alta, você vê que aqui precisa de duas pessoas para estar abastecendo os tijolos, devido ao quê? Devido à velocidade, à rapidez que esses tijolos são assentados. Então, a gente sempre frisa também, observa nos nossos vídeos, que a rapidez do assentamento, ela torna o quê? O abastecimento dos tijolos, o pedreiro, de extrema importância. Ou seja, o pedreiro não está batendo massa lá na bitoneira, ou seja, a argamassa está pronta aqui, como vocês já viram. A gente está frisando aqui. Então, na questão do ajudante aqui, a única correria entre aspas é trazer o tijolo. No caso, quando está na parte de terra, não tem problema nenhum. Agora, aqui na parte de andaime, a gente requer um pouco mais de agilidade, porque com certeza, no caso dessa fiada aqui, de mais de 30 tijolos, você vai fazer essa fiada aqui com nem 5 minutos, talvez um pouquinho mais de 5 minutos. Então, imagina a velocidade que se consome os tijolos. E aí, a gente vai fazer essa fiada aqui, a gente vai fazer essa fiada aqui. E aí, a gente vai fazer essa fiada aqui.